Estamos aqui na Praça Central de Paranatinga, a qual está passando por uma reforma e ampliação. E o site Paranatinga News veio mostrar para você como que está o andamento dessa obra da empresa licitada que está aqui executando os trabalhos. Vale ressaltar que esse estacionamento que já foi liberado em frente à Avenida Brasil, um estacionamento em 45 graus, também será construído de frente à escola Apolônio Borete de Melo. Hoje nós já podemos ver vários carros ali utilizando-se desse espaço e também vai poder, logo em breve, aqui em frente à escola Apolônio, fazer a mesma coisa. Outro fato importante que vale a pena destacar é o quanto a sociedade tem aproveitado esse novo espaço ali como ponto de encontro e até mesmo uma área de lazer. Então você pode acompanhar nas imagens a obra em andamento e no tempo abre e será entregue para a nossa sociedade, que merece um espaço como esse, um espaço novo, um espaço amplo, otimizado, como já foi divulgado anteriormente no projeto. Uma praça que vai ficar muito bonita e que a sociedade de Paranatinga merece um espaço como esse.